É isso aí galera, bateu mais uma carpa cabeçuda aí, mais uma carpa cabeçuda boa, hein? Hoje aí a companhia da galera aí do Roberto, Jader e nosso amigo Douglas que já foi descansar aí, foi top, hein? Energia muito boa na pescaria e sucesso nas carpas grandes. Só peixe bom pessoal, a carpa aqui briga muito, muito, olha o tamanho do remanço que ela deu na água aí. E como os peixes são grandes né pessoal, tem que ter uma paciência, tranquilo, tira o peixe com calma. Se quiser pausar, Roberto, pode pausar. Aqui ó. Isso aí pessoal, deu uma pausa no vídeo aí, tá chegando a carpa aqui ó. Uma bela carpa aí. Pessoal, nós estamos sem o Passagó aqui agora, mas a gente sempre tem a experiência assim, de pescar com pessoas experientes, que é o Jader, ele vai usar, vai tirar a carpa aqui no manuseio da mão, entendeu pessoal? Então, se vocês olharem, a experiência que ele vai ter para tirar a carpa, não é qualquer um que tem não. Porque a carpa é grande, tá? Olha só pessoal, olha o tamanho da bocona da carpona. Olha aí pessoal, olha a experiência que o Jader tem. Já vai tirar aqui. Eu já vou tirar o zonzó aqui, que é sem farpa. Isso aí ó. Aí Jader, obrigado. Olha pessoal, o Jader conseguiu tirar o peixe para mim aqui, sem o uso do Passagó. Com toda a experiência, apesar de ser uma bela de uma carpa aí ó. Vou posicionar ela aqui ó, o Roberto vai dar um close nela. Olha só pessoal. Carpa grande aí, carpa bem pesada hein. Então, show de bola. Aí pessoal, já vamos mandar para a água ela aqui ó. Mais uma bela carpona. Tentar soltar ela com calma aqui ó. É isso aí pessoal. Foi para a vida aí ó. Uma boa companhia é uma boa pescaria. Valeu. Aí pessoal. Mais uma bela carpa pessoal. Aqui na esportiva do pesqueiro Guedes. Show de bola. Vamos mandar para a água aí. Parece replay tá, mas é mais uma bela carpa aí. Liberando seus 15 quilos. Vamos mandar para a água aqui. Com todo cuidado. Não teve jeito. Ela quis ir com pressa. É isso aí pessoal. Esportiva do Guedes aqui em Araucária. Vem você também fazer uma pescaria das carpas cabeçudas. Mas para esse efeito, essências e massas rochas. É isso aí pessoal. É isso aí pessoal. Essa linda carpa cabeçuda aqui ó. Pegando as massas rochas aqui ó. De amendoim com soja. Vamos mandar ela para a água aqui ó. Não fizemos o vídeo dela tirando. Mas tem o vídeo dela. Da soltura dela. Olha pessoal. Que linda carpa. Já quis dar um banho ó. Agradecer a parceria do Roberto. Jader ali. E o meu amigo Douglas ali ó. Quando a parceria é top. A pescaria flui. É isso aí galera. E o meu amigo Douglas ali ó. E o meu amigo Douglas ali ó. E o meu amigo Douglas ali ó. Legenda Adriana Zanotto